E aí galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui E dá um ligo, mano Caraca, bom, é o seguinte, cara, eu tô fazendo esse vídeo aqui É uma comparação aí do Xbox 360 É... com o PC, certo? Mas o porquê no título tá a Playstation 5 Cara, eu confesso pra vocês E eu tô meio boiando, velho E eu achei que a Rockstar tinha disponibilizado apenas o GTA Online no Playstation 5 Mas depois eu fui ver E tem a campanha também, né? Você tem que pagar R$50 E aí você consegue jogar a campanha também no Playstation 5 E eu tava olhando aqui o Online, né, mano? Pra ver como é que tava o jogo Realmente tá bem mais bonito que você jogar no PS4 Até porque o 60 frames faz bastante diferença Eu já tava com o Cross e a gente tava lá discutindo Falando que tem pessoas que não conseguem... É... diferenciar, né? O 30 FPS pro 60 FPS Eu... cara, eu vejo uma diferença gigantesca Como vocês tão vendo essa diferença Nessa comparação aí do 360 pro PC Eu digo pra vocês Eu achei até estranho o cara não fazer essa comparação Provavelmente ele vai fazer mais pra frente A gente faz o vídeo ali comparando o Xbox 360 com... Deve ter vídeo aí, mas eu gosto sempre de ver desse canal aqui O Xbox 360 com o Playstation 4 Ou Playstation 3, né? Ou Xbox... É... One, né? Não tem tanta diferença E o Playstation 5 e o PC Fazendo essa comparação Provavelmente ele tá produzindo esse vídeo aí A gente traz aqui Mas, cara, eu confesso pra vocês que não tá assim Não tá Como tá Essa versão aí do PC É... com mod, mano No PC não tem como, cara Você pode ter um PC É... bem forte Vai ter mod que vai deixar o jogo muito mais realista graficamente Vai elevar a... Os gráficos do game Ao extremo Já vi muitos mods consertar jogos, né? Deixar jogos mais bonitos Eu lembro do... Quando saiu o Watch Dogs Os caras fizeram um mod lá Que deixou o... O Watch Dogs lindo, 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 lindo E... Essa é a diferença do PC, né? Deixa o jogo muito mais realista Mas... Como eu disse pra vocês No Playstation 5 Tá bonito, tá legal Né? Fluidão, assim Mas eu confesso pra vocês Que não chega a essa qualidade E não sei se o GTA 6 chegará, cara Sério mesmo Porque... Jogos de mundo aberto É bem complicado Ele ter aquele gráfico Eu não tô nem citando... É... A jogabilidade A gameplay e tal Eu acho que gráfico É importante? É Mas quando o jogo é muito bom Você releva Muita gente falando Wilder Ring Que graficamente ele não é É um espetáculo Mas... O... A gameplay Os boss A história É... Faz com que a galera Tá nem aí Eu também penso assim, né, cara? Eu acho que tem que ter um gráfico legal Mas... Eu fico mais feliz em jogar Tá ligado? É legal Olha essa água, parceiro Caraca, mano Olha aí, galera Lembrando que lado esquerdo A versão do Xbox 360 Uma versão que foi... É... Playstation 3 também Eu vou falar É, tá ali, tá Xbox Mas Playstation 3 também Uma versão que foi lançada em 2013 A gente tá em 2022 Rapaz do céu Rockstar Rockstar Lança um novo GTA Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu quero jogar um novo GTA, mano Muito ansioso pra isso E... Olha isso, cara 360 Esse Natural Vision aí Que é um... É um mod, né? Que eles usam no PC É... Tá deixando o jogo bem da hora, hein, mano? Bem da hora Mas... Não sei Comenta aí se você acha que... GTA 6 vai estar assim E você jogou aí o... Playstation 5 Pra ver como é que tá Mas... No Playstation 5 Eu confesso pra vocês Que é bem parecido com a versão Quando foi lançada pro PC Tá ligado? Que veio com 60 FPS Eu acho que tá ali Pau a pau É... Nas qualidades, né? Eu não sei também porque... Eu não vi em 4K Na época que lançou pra PC Inclusive meu monitor Minha TV é em 4K Mas o monitor não é Então fica bem difícil assim dizer Mas eu acho que é a mesma coisinha ali, cara Quando lançou pro PC Né? E o PC é aquilo, né, cara? Você vai mudando de placa Você vai mudando As configurações Evolui Deixa o bagulho no máximo, né, mano? No talo, velho Mas ele é isso, cara Caraca, parceiro Vem Ó, lado a lado E é aquele... Aquele carro, né, mano? Que tem as pokebolas ali, ó No farol Eu lembro que quando lançou o GTA, cara Os caras faziam isso daí Fazia... Vídeos, é... Sereg, né? Do Pokémon É bem parecido mesmo Olha isso, cara Não tá assim, galera Confesso pra vocês Que não tá desse jeito aí O... A versão de Playstation 5 Que é o console que eu tenho Viu? No Xbox Mas... Não vai mudar muita coisa, não Tá ligado? Muita coisa Não muda muito, não Olha isso, mano E olha que eu tô assistindo em 4K aqui E eu não subo em 4K, cara Porque é muito pesado, velho Eu subi em 1080 a 60fps Mas sempre deixo na descrição Quando eu vejo esses vídeos Pra você que quiser ver Você que curte gráfico e tal Desempenho dos jogos e tal Olha esse carro É aquele Lycan, né? Aquele carro lá que Primeira vez que eu vi na vida Foi num Veloz Furioso Lá que os caras pulam do prédio Lá em Dubai É, ele deveria ter colocado Um Koinsegg, né? O Koinsegg O Koinsegg Sei lá como é que chama Aquele carro também É algo que faz referência A esse carro aí Do GTA Olha a caminhonetona do Trevor Esse cara vai botar uma caminhonete Bem louca Quer ver? No outro jogo Não, mano É a mesma caminhonete Olha isso, velho Pô, aquela paradinha aqui Aquela transição Bem legal O cara podia ter deixado Agora outra coisa Eu não sei se tem Coisas novas adicionadas Velho Na Playstation 5 Foi adicionado Aqueles peiote E tal Ó Olha isso, mano Mesmo veículo Mesmo veículo Caraca Nossa, agora vai vir Essas imagens Assim, mano Que louco, ó Com chuva Olha isso, mano Isso ali pareceu É, agora acho que no finalzinho Vai ser só A gameplay do Cara, não sei se vocês verem Com a mesma qualidade Que Provavelmente não, né, mano Eu não subo na qualidade Real aqui Do que eu tô assistindo o vídeo Mas Olha isso, mano Parte desértica Aí, ó Poeira Rapaz Tá da hora, hein Tá bem, ó A ambientação Tá bem louca, mano A ambientação Tá bem top Top mesmo, cara Hum Ó Ó Ó Pôr do sol lá atrás, ó Que louco, mano Laranjinha assim Tem um tempo Show, mano Show Show Tá o fim Bom, galera Vou ficando por aqui É Espero que vocês tenham gostado Quando sair As três Já deve ter Algum canal Que tenha feito Mano Tem canal Que só faz isso Mas eu vou esperar Desse cara Porque Eu quero ver Com a comparação Do mod Com o mod Sendo assim Da antiga geração Da antiga geração Passada Da antiga Dessa E a versão Modificada do PC Pra gente ver Como é que tá Beleza? Vai sair no canal Beleza? Vou aguardar Bom Segue no Instagram Tá aí na descrição Tamo junto Valeu Fui Tchau